CAPÍTULO 1172 TOCANDO A ALMA Você não é digno. Cada vez que essas três palavras vinham da boca de Jasmine, elas continham ainda mais desprezo e impaciência do que anteriormente. Quando ela estava na estrela polar azul, Jasmine desprezava tudo sobre a estrela polar azul. Não havia nada na estrela polar azul que ela considerasse mais significativo do que uma formiga, exceto ele. Mas agora... Inúmeras vezes ele pensou nas várias maneiras em que ele poderia se encontrar com Jasmine, e em muitos delas, ele era furiosamente amaldiçoado por Jasmine, e até mesmo espancado por ela. No entanto, ele nunca pensou que, quando ela se aproximasse dele, ela nem estaria disposta a vê-lo, e apenas mostraria seu desprezo e impaciência por ele. Jasmine, e um tia se acalmou por um período de tempo desconhecido, antes de proferir com uma voz absquiura. Você é um deus estelar e eu, certamente, não sou digno de você. Jasmine Dada a minha origem, cultivo e posição, é impossível que eu tenha a qualificação para falar com um deus estelar. A razão pela qual eu ainda estou vivo, posso viver uma vida assim, e posso ficar aqui, é tudo graças a você. Mesmo se eu fosse retribuir por tudo que você fez com a minha vida, ainda assim seria de longe, muito insuficiente. Então, obviamente, eu não tenho nenhuma qualificação para perguntar qualquer coisa sobre você. Reembolsar com a vida. Rá, não há necessidade disso, Jasmine zombou. Embora seu corpo tenha sujado meu corpo de alma naquela época, você tinha pelo menos alguma utilidade. Agora, sua vida humilde é inútil para mim. Se você se aproximar um pouco mais de mim, isso iria sujar meu corpo de um deus estelar. É melhor guardá-lo para aquelas mulheres horríveis. Se, se perca. Não me força a te expulsar daqui. Seria uma visão desagradável se eu fizer desse jeito. O tom e as palavras de Jasmine eram de cortar o coração. E um te estava tentando sentir se ela estava relutante em falar dessa maneira ou se havia alguma hesitação em sua voz, mas não havia tal coisa. Jasmine, eu, definitivamente não deveria acreditar em mim mesmo, certamente, conhecer seus pensamentos, ou pensar que você sente tanto a minha falta quanto eu. Mas pelo menos não se pode negar que... Eu fiz um grande esforço e arrisquei minha vida todos os dias durante esses três anos no reino dos deuses para encontrar você. No final, eu nem sequer hesitei em entrar na batalha da outorga dos deuses, para que você pudesse ouvir meu nome. Mesmo que você realmente tenha total desdém por mim agora, pelo menos, deixe-me dar uma olhada em você. Permita-me dizer-lhe todas as coisas que eu queria falar com você, enquanto olho para o seu rosto e... Você é surdo! A voz de Jasmine não mudou nem um pouco por causa de suas palavras. Em vez disso, ela parecia ter ficado irritada de repente. Que ela boca! Eu não quero ouvir esses seus absurdos. Você deve sumir daqui antes que você me traga problemas. Alguém como você não tem qualificações para pedir nada de mim. Os cantos dos olhos de Jung te estremeceram quando ele inconscientemente apertou suas mãos. Uma sensação estranha de dormência percoreu seu corpo inteiro, e logo desapareceu junto com os seus sentidos. Ele respirou fundo, antes de dizer levemente, Eu certamente não tenho, qualquer qualificação. Mas eu te encontrei depois de enfrentar tanta dificuldade. Pelo menos, não estou disposto a desistir assim. Você pode, pelo menos, me dizer como exatamente eu estaria qualificado para vê-la. Oh! O tom de voz de Jasmine se tornou zombador, Eu vejo que a sua natureza de não reconhecer e refletir sobre seus erros até que você sofra por causa deles não mudou nem um pouco. Rá! Tudo bem, então. Considerando que você me salvou no passado, afinal de contas, e também exerceu toda a sua força no reino dos deuses por tanto tempo só para chegar aqui. Eu vou te dar uma oportunidade. Jung de repente levantou a cabeça. No entanto, tenha em mente que esta é a única oportunidade que você terá de mim. Se você pode realizar o que eu digo, eu te encontro pessoalmente, e também posso te contar tudo o que você quer saber, Jasmine disse em um tom indiferente. Mas, se você não conseguir, se perca imediatamente daqui e retorne ao seu planeta. E você não deverá entrar no reino dos deuses nunca mais. Jung te acenou com a cabeça, sem hesitação, ok. Não importa o que. Eu vou fazer isso com certeza. Muito bom. A voz de Jasmine desacelerou, no entanto, claramente parecia despreocupada agora. Embora, aos olhos de nós, deuses estelares, todos abaixo dos status de rei do reino não sejam nada diferentes de uma formiga, há de fato algumas pessoas sem tais status que também têm alguma qualificação para que tomemos conhecimento delas. Por exemplo, Oh! Você não está participando desta convenção do profundo Deus. O primeiro detentor da convenção do profundo Deus tem a qualificação para encarar até mesmo os imperadores Davinous face a face, imagine os deuses estelares. Jung te... Haha, essa boa oportunidade já está a seus pés. Desde que você se coloque em primeiro lugar nesta sessão da convenção do profundo Deus, eu sairei imediatamente para vê-lo. Eu vou te contar todas as coisas que você quer saber. O que você acha? Hahaha, o rosto de Jung lentamente ficou pálido. A oportunidade que Jasmine deu a ele era algo que era completamente impossível de fazer. Basicamente não era uma oportunidade, mas sim ela estava ridicularizando e tirando sarro dele. Jasmine estava rindo em extrema ridicularização. Ele estava definitivamente participando da convenção do profundo Deus, e até mesmo entrou na batalha da outorga dos deuses. Mas todos sabiam sobre os meios que ele usou para fazer isso. Além disso, ele já havia perdido a primeira batalha, e não importava quem ele encontrasse na batalha seguinte, ele ainda estava fadado a perder novamente, sem dúvida. Quando era absolutamente impossível para ele vencer na batalha seguinte, não havia, é claro, nenhuma maneira de ele conseguir se colocar em primeiro lugar na convenção do profundo Deus. Por que você não diz nada? Eu dei uma oportunidade para você agora. Se você não está preparado para isso, se perca daqui neste instante. Para que você não pareça muito lamentável, pelo menos desejo seu sucesso. Mas se você não consegue nem obter uma qualificação tão básica, rá, então lembre-se das palavras que você disse, e volte rapidamente para o lugar de onde você veio. O tom de Jasmine ficou cada vez mais impaciente, como se ela estivesse fazendo o máximo para expulsar uma mosca que não queria sequer dar um olhar. A opressão que ele sentia em seu coração tornou-se cada vez mais pesada. Ele era incapaz de aceitar ou acreditar que as coisas acabaram assim, depois de tudo o que ele fez durante o período de três anos inteiros. Yunti ficou atordoado por um longo tempo, antes de finalmente acenar com a cabeça, — Tudo bem. Eu vou sair. Eu vou sair daqui hoje. Mas, mesmo que isso me faça parecer lamentável, deixe-me ver você de novo antes de ir embora. Eu ficarei satisfeito com apenas um vislumbre de você. Depois, sairei imediatamente e não vou incomodá-la nunca mais. E Yunti nunca pensou que chegaria o dia em que ele diria palavras tão mesquinhas e sem valor. Mas ela é Jasmine. Ela não é outra senão Jasmine, afinal. O silêncio reinou no local por um curto período, depois do qual a risada alta e desenfreada de Jasmine ressoou ao lado de suas orelhas. — Rá, 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 rá. Eu sou realmente tão tola de desperdiçar minha energia falando com lixo como você. Jasmine ficou tão enfurecida que riu em resposta. — Estou surpresa que você ainda esteja sonhando com isso. — Rá. Você pode continuar tendo seus sonhos irrealistas pelo tempo que quiser. — A voz de Jasmine soou mais e mais distante rapidamente quando sua voz cheia de desdém e sem emoção ressoou ao lado do ouvido de Yunti. Era óbvio que ela não estava com vontade de falar outra palavra com ele. — Jasmine. O olhar de Yunti ficou sério. Ele soltou um grito alto, quando ele estendeu a mão e rapidamente tirou algo da pérola do céu eterno. Então, uma enorme flor roxa apareceu em sua mão. A flor púrpura desabrochava solitariamente, cada pétala era como jade púrpura, que emitia uma luz demoníaca brilhante e púrpura. Embora estivesse levemente envolta pelos raios da luz vinda da pérola do céu eterno, ainda assim era algo incomparável. Era a flor odúmbara do submundo que ele tinha conseguido da garota misteriosa com pupilas coloridas, abaixo do penhasco fim das nuvens. Naquela época, no ninho do diabo do massacre lunar, ele havia esgotado toda a sua força de vontade para conseguir uma flor odúmbara do submundo que tinha apenas quatro pétalas. No entanto, este era completa, sem falhas. Nestes anos, ele sempre ansiava por entregá-la a Jajumine. Oh! Flor odúmbara do submundo! A voz da alma de Jajumine mais uma vez veio de algum lugar extremamente distante, mas não continha o mínimo de excitação. E um tia estava prestes a dizer algo quando a flor odúmbara do submundo na mão foi levantada por um enorme poder, de repente, e varrida no céu. Ruff! Na época, eu não tinha outra escolha senão esse tipo de coisa naquele lugar pobre e estéreo para reconstruir meu corpo. Agora que estou no reino do deus estelar, por que eu ainda usaria uma coisa dessas? Tão ridículo! R.I.P. O espaço se partiu de repente, e a flor demoníaca, que emitia a luz púrpura, foi imediatamente invadida por uma tempestade espacial, e instantaneamente se transformou em nada. A voz de Jajumine não ressoou novamente. Ela tinha ido para longe, muito longe neste momento. E um tia permaneceu no lugar atordoado, enquanto seus olhos ficavam turvos. Era como se a alma dele fosse tirada dele, e ele ficou parado por um longo período de tempo. Asterisco! Fora do reino do céu eterno, no meio das estrelas, uma figura vermelha requintada apareceu do vazio. Ela estava abraçando uma flor púrpura demoníaca que era muito maior do que ela. Seu corpo gradualmente se curvou para baixo, como um gatinho ferido, enquanto todo o seu ser tremia continuamente. O que, eu estou, fazendo? Apenas, o que exatamente, estou fazendo? Drip! Drip! Gotas escarlates de sangue escorriam pelos cantos de seus olhos, quando elas caíam nas púpilas púrpuras refletiam encantadores e estranhos raios de luz. Ninguém a acompanhava, então não havia ninguém que pudesse ver suas lágrimas. Não havia uma única pessoa que pudesse escutar atentamente sua voz, e era ainda mais impossível que houvesse alguém que pudesse ajudá-la. No mundo frio e solitário, ela só tinha a flor púrpura demoníaca com ela. Se fosse possível, ela preferiria que sua alma fosse levada pela luz demoníaca e cair em um sonho eterno. 15 minutos 30 minutos 2 horas 4 horas Um longo tempo passou. Ela finalmente levantou a cabeça. Seus olhos ainda estavam enevoados e tinham um olhar doloroso neles, mas eles estavam liberando uma luz absolutamente aterrorizante, anormalmente escarlate. Flor, da lua Asterisco Bang O enorme portão do pátio foi aberto, enquanto Huo Poyun entrava rapidamente. Havia uma profunda emoção em seu rosto, irmão Yun. Deixe-me contar algumas boas informações. A lista de lutas de amanhã saiu e sabe de uma coisa. Você realmente, não tem nenhum adversário para enfrentar. Yun-Chi Na verdade, você se lembra daquele Wei-Hen. Sua qualificação foi cancelada e seu nome apagado após o que aconteceu, mas era precisamente ele quem seria seu oponente. Assim, não havia ninguém para lutar com você, o que equivale a você entrar diretamente na próxima rodada. Isso não é ótimo. Além disso, Lu-Chan é meu primeiro adversário do grupo da outorga dos deuses amanhã, e estou bastante confiante em derrotá-lo. Também seria uma boa maneira de dar uma mão ao seu. É? Yun-Chi estava calmamente sentado no pedra azul ao lado da lagoa, sem se mover um centímetro. Ele também não mostrou nenhuma reação às palavras de Huo Poyun. Irmão Yun, o que há de errado, com você? Yun-Chi levantou lentamente a cabeça. Seus olhos estavam quase sem brilho, fazendo Huo Poyun ficar tão surpreso que quase recuou um passo. Estou bem. Ainda tenho que parabenizá-lo por ter vencido a primeira batalha, disse Yun-Chi com uma risada forçada. Irmão Yun, você? Eu, Huo Poyun ficou perplexo ao ver como Yun-Chi parecia neste momento. Sinto muito em mostrar-lhe o meu estado decepcionante e vergonhoso. Yun-Chi soltou uma risada fraca. Não se preocupe, deixe-me ficar sozinho por um tempo. Eu não vou parecer o mesmo amanhã. Ah, certo. Incapaz de encontrar qualquer coisa para confortar Yun-Chi, Huo Poyun prontamente acenou com a cabeça. Ele queria dizer alguma coisa, mas não tinha ideia do que deveria dizer em tal situação. Ele não podia fazer nada exceto ficar preocupado por ele. Ele virou a cabeça ao sair, então eu, vou voltar amanhã para encontrá-lo. Assim como Huo Poyun saiu, uma figura de fada chegou ao seu lado. Yun-Chi, o que aconteceu? Mubing Yun perguntou em um tom claro. Foi também a primeira vez que viu Yun-Chi tão desanimado e sem alma. Ela veio, mas, neste lugar, Mubing Yun era a única pessoa a quem ele poderia abrir seu coração. Mas no instante em que ele abriu a boca, uma sensação insuportavelmente dolorosa se espalhou por todo o corpo, deixando-o incapaz de dizer qualquer coisa. Mubing Yun franziu as sobrancelhas. Olhando para Yun-Chi, ela já havia adivinhado vagamente a razão por trás de sua condição atual. Ela disse em um tom de voz leve, então, ela disse para você voltar. Yun-Chi acenou com a cabeça antes de dizer com voz rouca. Ela, podia me expulsar com um estalar de dedos, mas porque, ela não está disposta a, me ver. As coisas não deveriam ter, acabado assim. Considerando o estado de Yun-Chi neste momento, não havia como Mubing Yun não poder imaginar a atitude do Deus Estelar do Massacre Celestial quando ela conversou com ele. Talvez, ser implacável com ele não fosse a única coisa que ela fez. Nesse caso, o que você pretende fazer a seguir? Tendo permanecido em silêncio por um curto período, Mubing Yun fez uma pergunta que não se deveria estar perguntando ao atual Yun-Chi. Eu não sei. Na verdade, ela está certa. Ela é um Deus Estelar, então eu não tenho nenhuma qualificação para... Yun-Chi respirou fundo, mas sentiu-se ainda mais sufocado no peito. Eu não, tenho mais uma razão para ficar neste lugar. Só que, só que... Eu sou incapaz de aceitar tal resultado. Porque ela, nem sequer me deu um vislumbre dela. Será que tudo no passado, foi tudo falso? Foi apenas meu pensamento positivo o tempo todo. Alimentando o anseio sem fim e a obsessão que estava gravada profundamente no fundo de seu coração, ele seguiu Mubing Yun para o reino dos deuses. Nos últimos três anos, ele abandonou tantas coisas, pagou muito e até mesmo lutou por oportunidades com sua vida em risco, tudo para encontrar Jasmine novamente. Ele pensou que o processo de encontrar Jasmine seria o maior obstáculo em seu caminho. Quem teria pensado, que mesmo depois de encontrar claramente Jasmine, ele teria que enfrentar tal resultado final? Mubing Yun estava ouvindo-o em silêncio, enquanto soltava um longo e lento suspiro em seu coração. Yun-Chi, eu quero te perguntar uma coisa. Mubing Yun levantou a cabeça. O céu tinha começado a escurecer, se ela encontrasse com você pessoalmente, você sentiria realmente que seu desejo havia sido realizado depois de encontrá-la. Você ficaria totalmente contente e tomaria a decisão de voltar. Você não precisa responder agora, disse Mubing Yun. Eu vou levá-lo de volta para o reino da canção de neve. No reino dos deuses, exceto por ela, sou eu quem conhece você há muito tempo. Eu sempre observei sua natureza quando você estava na nuvem congelada de Esgard. Um grande número de praticantes profundos dos reinos inferiores esforçam-se para chegar ao reino dos deuses. É basicamente por uma das seguintes razões, seja para buscar um caminho ainda mais profundo, ou para experimentar um mundo ainda mais amplo. A grande maioria dos praticantes profundos dos reinos inferiores estaria até contente em se tornar um rei ali. Mas você deixou para trás tudo para encontrar uma pessoa. Com o senso do dever de encontrá-la a todo custo, você me seguiu e veio para o reino dos deuses, onde você não conhecia absolutamente nada. Eu estava ciente desde então que ela deve ter um lugar extremamente importante em seu coração. Mais tarde, todas as suas ações também provaram este ponto. Yun-Tie Quando você chegou à seita pela primeira vez, não hesitou em confrontar diretamente o discípulo do Palácio da Fênix de Gelo, Muizou, por um discípulo com quem você não tinha um relacionamento amigável e profundo. Na Batalha do Lago Celestial, você não hesitou em contradizer seu mestre por causa de injustiça. Na grande Assembleia da Seita, você derrotou Huo Poyun, mas porque você estava com medo de deixar uma influência negativa em seu coração devido a isso, você tomou a iniciativa de ir e pacificá-lo. Na prisão infernal do Deus sepultado, mesmo que as três seitas do reino do Deus flamejante agissem deslealmente, você ainda lhes deu metade do cadáver do antigo dragão com chifres. Isso tudo prova uma coisa. Você é alguém que tem um forte senso de dignidade, valoriza realmente as relações amistosas e também é alguém com forte princípios. Mas, desde que você veio para o reino do céu eterno, o tom de voz de Mubingun mudou nesse ponto. Ela disse com um suspiro, quando você estava apenas a um passo de conhecê-la, você ficou impaciente e seus pensamentos se desordenarão. E um tchê? Nas duas primeiras rodadas das preliminares, tecnicamente falando, você de fato não violou nenhuma das regras estabelecidas pela voz do céu eterno, mas, é um fato que você trapaceou. Era algo que você absolutamente não teria feito antes. Você não apenas foi contra as ordens de seu mestre, mas também não se preocupou com a dignidade e os princípios do caminho profundo. Você deve estar mais claro do que ninguém sobre os muitos segredos que você tem e que você não pode deixar que outras pessoas saibam. Entrando na batalha da outorga dos deuses, ao contrário, está, sem dúvida, se expondo aos olhos de todas as pessoas da região divina do leste. Não poderia haver outro lugar mais perigoso para você do que aqui em todo o reino dos deuses, mas você ainda fez tal coisa sem a menor hesitação. E um tchê? Uma pessoa que pode fazer você vir para o reino dos deuses em busca dela, perder o controle sobre si mesmo, desconsiderar a dignidade, os princípios e os perigos. Eu não tenho como entender o que ela fez por você no passado que poderia fazer você ser assim, mas depois de ver tal pessoa, ou, depois de dizer suas despedidas a ela como você gostaria de fazer, você realmente seria capaz de estar totalmente contente e sair sem arrependimentos. Os olhos incolores de untie de repente começaram a tremer levemente. Você não precisa responder a essa pergunta para mim. Tudo bem, contanto que você possa encontrar uma resposta para si mesmo, disse Mubing-Yun. Se você conseguir encontrar a verdadeira resposta, talvez, então, entenderá o motivo dela por estar tão determinada a não vê-lo. E um tchê arregalou os olhos, enquanto sua respiração acelerava. Seu batimento cardíaco tornou-se violento e gradualmente se tornou desordenado. Além disso, eu tenho algo a dizer que pode fazer você se sentir um pouco melhor em seu coração. O cabelo comprido de Mubing-Yun caiu, inadvertidamente, roçando a bochecha pálida de untie. Alguém que pode fazê-lo de bom grado ir tão longe quanto isso por ela, tudo sobre ela deve ser esculpido no mais profundo lugar de sua alma. Para esculpir sua sombra tão profundamente em sua alma, seria essencial tocar sua alma com a sua própria. Portanto, não acredito que tudo o que ela fez com e para você fosse tudo apenas uma farsa.